Música Até quando nós vamos ficar acertados Espantos, confortáveis Sorridos, serões e belas canções Que a nossa conveniente Temos servido a nossa própria vontade Até quando o assunto vai ser futebol Com brigas de novelas Mostrares, princípios, por vezes se escondem César, se deba O reino de Deus Nada disso representa Porque então não acordamos Cristo está voltando Pessoas que estão na escuridão Precisam saber O mundo está se desmanchando Nós não temos muito tempo Vamos levantar A trabalho a fazer Não ser a luz Deus nos chama pra brilhar Somos os soldados do Senhor Somos sal pra esta terra Testemunhas do amor Não dá mais Pra brilhar de ser cristão Não dá mais toda hora de tomar Testemunhas do amor A quem nós vamos seguir Por que nós vamos lutar Quem é o nosso mestre afinal Vamos juntos louco a paz Somos escolhidos Por Jesus Com pé nós abatamos Seu retorno triunfal Ele veio Chamorrou Não podemos ouvir A gente é colocando T Bugle De enough Desgate Com todas te efter Ele vem Amém Então, aguarda! Jesus está voltando Eu virei!